Na coletiva de imprensa, o juiz do Tribunal Regional Eleitoral de Tocantins fala sobre as ferramentas valiosas para aperfeiçoar o processo e agilizar as decisões judiciais nas eleições de 2024. ...em tempos de inteligência artificial. Para nossa sorte, eu digo isso, o TSE votou algumas resoluções muito, mas muito duras com a questão da inteligência artificial e do efeito nisso. A justiça eleitoral está extremamente preparada, porque os TREs são amparados no TSE. E a justiça eleitoral, como um todo, todo o país, está extremamente preparada para detectar. E nós, juízes do TRE, os juízes eleitorais, estaremos todos alertos para punir qualquer possibilidade de fake news que venha manchar o resultado eleitoral. O Tribunal Regional Eleitoral de Tocantins fez uma coletiva à imprensa para divulgar o cronograma das eleições 2024. O secretário de Tecnologia do TRE, Tocantins, destacou durante a coletiva de imprensa a importância da tecnologia a ser utilizada nas eleições de 2024. Ele ressaltou que estão sendo feitos investimentos no sistema modernos e seguros para garantir a transparência e eficiência do pleito eleitoral. Todo ano eleitoral existem algumas reglamentações que são desperdidas sobre o processo eleitoral. Então, são resoluções que tratam dos atos gerais, do calendário, das normas de registros, da campanha, da propaganda e todas as normas infinitas. Uma resolução importante que nós chamamos é o calendário eleitoral. O calendário eleitoral define todos os frasos que ocorrem e que estão descritos na lei. O marco importante do calendário eleitoral é 150 dias antes da eleição. Isso é importantíssimo. É, para a gente, um dos principais marcos operacionais, que é o próximo dia 8 de maio agora. 8 de maio é o último dia para o eleitor regularizar seu título. Nesse prazo, o eleitor que não estiver regular com a justiça eleitoral, ou o jovem eleitor que não solicitar seu título eleitoral, ele não vota na eleição deste ano. E para a gente, esse ponto é muito importante, porque se os cartões eleitorais estão prontos, preparados, nós viemos há mais de um ano trabalhando nesse atendimento ao eleitor, fomos nos, todos os municípios que não têm a presença física da justiça eleitoral, nós fomos pessoalmente e presencialmente em todos os municípios, fazer esse atendimento ao eleitor antecipadamente. Chamamos agora os eleitores para que vão, quanto antes, esses eleitores, aos cartões eleitorais. Porque, quanto antes eles forem se regularizarem, aquele eleitor que eventualmente tenha seu título cancelado, ou um jovem eleitor que não tem o primeiro título eleitoral ainda, se ele deixar muito para cima do dia 8 de maio, ocorrem problemas de fila, nós temos que atender. Esse prazo é improrrogado, porque ele é prazo legal. 150 dias antes da eleição, não se pode mais mudar o cadastro eleitoral. Essas regulamentações, inclusive o calendário eleitoral, eles fortalecem a segurança do processo eleitoral, como o senhor já comentou. A segurança do processo eleitoral não é só a urna eletrônica, ela é um conjunto de normas e normativas que são construídos antecipadamente, com a participação pública, inclusive em algumas audiências públicas, e aí isso fortalece a segurança do processo eleitoral com prazos e normas bem definidos. Então, eu chamo a atenção, mais uma vez, como o Cristiano já comentou, 150 dias antes da eleição, que vai dar exatamente no dia 8 de maio, é o último prazo para os eleitores se regularizarem perante os cartórios eleitorais. Aquele eleitor, repito, que não tem título eleitoral, aquele jovem eleitor, que não tem título eleitoral, é o momento de procurar o cartório agora. Ou um eleitor que eventualmente tem título cancelado, faltou as urnas nas últimas três eleições sem justificar essa falta, tem título cancelado e por esse motivo ele não participou do processo eleitoral. Então, esse é o momento de procurar o cartório e fazer essa realização. O juiz José Maria destacou em sua fala que a biometria vem se consolidando como um importante recurso para garantir a segurança e a confiabilidade do processo eleitoral. Ele ressaltou que mais de 90% dos eleitores já realizaram o cadastramento biométrico, o que demonstra a adesão e a consciência da população em relação à importância desse procedimento. A maior percentagem de eleitores com biometria no país. Nós temos mais de 90%, acho que é 93%. Então, assim, nós temos um dos mais altos índices de eleitor com biometria. Temos alguns problemas? Temos. Por exemplo, o eleitor mais velho tem mais dificuldade de fazer a leitura da biometria dele. O eleitor que trabalha com algo corrosivo, o pedreiro aumenta, a digital muda bastante. Não é isso? É uma questão técnica. Em 2024, a inteligência artificial será uma ferramenta essencial nas eleições, com a capacidade de analisar grandes volumes de dados em tempo real. Poderão utilizar essa tecnologia para identificar padrões de comportamento dos candidatos e eleitores nas redes sociais e possíveis fake news, como explica o juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins. O TSE é de vanguarda, ele vem sempre se antecipando a muitos atos e já votou algumas resoluções, elas já estão em vigor, já do conhecimento público, e já ela prevê a detecção, como detectar fake news, deepfakes agora, que está na moda. E a mesma força da inteligência artificial que vier contrária à regularidade das eleições, o TSE também vai usar dessa inteligência artificial para acessar, para alcançar os atos desses transgressores e, com certeza, duramente puni-los. E o TSE já organizou, já tem um órgão próprio para isso, vinculado com os TRS, para fins de imediatamente a detecção dessas fake news, desses deepfakes, serem processados, julgados e punidos aqueles que estiverem envolvidos. Com a proximidade do dia das eleições, é essencial que os eleitores regularizem suas situações com a justiça eleitoral, o mais rápido possível. Afinal, o voto é um direito fundamental e é através dele que podemos escolher os representantes que irão nos governar. Portanto, não deixe para a última hora e garanta que sua voz seja ouvida nas urnas. Procure o cartório eleitoral e regularize sua situação para participar ativamente do processo democrático, conforme ressalta o juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins. Os nossos cartórios vão se amarrotando de gente, aí começam a reclamar que o atendimento está ruim, que está demorando muito, que há filas, que há não sei o que. Porém, são quatro anos para fazer isso, não fazem. Então, aqueles que não o fizeram, que o façam. E mais, durante agora, a partir, se não, no dia 22, é isso, o horário será estendido, das oito às dezoito. Então, não tem desculpado que eu trabalho, porque não sei, quer dizer, consegue atender a todos, das oito à manhã às dezoito. Então, assim, e não deixe para a última hora. Quem não tem biometria, isto é, não tem a sua biometria registrada, terá obrigatoriamente que fazer no cartório eleitoral, porque até um mês antes do encerramento poderia ser feito via sistema, e o eleitor tinha 30 dias para se dirigir até o cartório eleitoral e apenas para colher a biometria. Como já estamos a menos de 30 dias do encerramento, esse procedimento agora somente pode ser feito no cartório eleitoral. E o meu chamamento, o meu pedido é que não deixem para o último dia, para os últimos dias, porque, com certeza, vão pegar fira, vão reclamar do tempo e tal. E mais, ainda nesse período final aqui, estaremos também com equipes itinerantes nas aldeias para a coleta de dados, para o cadastro, para a movimentação cadastral também dos nossos indígenas. Se por acaso houver um segundo turno na capital, o Tribunal Regional Eleitoral de Tocantins estará preparado para dar o seu melhor e garantir que a escolha do povo seja respeitada. O TRE, já desde o momento em que tomou conhecimento dessa possibilidade, isto é, que ultrapassou a barreira dos 200 mil eleitores, e já desde lá já vem se preparando. Então, a 29ª Zona Eleitoral, que é daqui a da capital, estará plenamente capacitada e preparada, inclusive com orçamento próprio para eventual segundo turno, que não mudará nada em relação ao primeiro turno. Terá a mesma segurança e o mesmo acesso de exercício do direito de voto aos eleitores que, porventura, necessitarem votar em segundo turno aqui na capital.